E salve rapaziada do YouTube, seu Jumikis a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje mano eu já peço para você deixar o seu like se inscrever no canal rumo a 200 inscritos mano é mais um boys rapaziada, Vampire, já estou até chato de falar esse nome já, Vampire King, Vampire, Vampire tu é duro, está sendo muito boys Vampire tropa, não estou achando boys slime que eu estou querendo trazer para o canal, eu não estou achando boys Goblin, Common, que os cara não avisa, tá ligado, é difícil mano, é difícil, é difícil, então tropinha já deixa o seu likezão, deixa o seu like dale, like, 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 like não é bombom, então pode dar vontade hein, eita, é nóis tropinha, boys Vampire God, vou acelerar o vídeozão, deixar aquela música bala, a música vai ser top hein, espero que vocês curtam tropa, é nóis, fui! Tchau! 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 Tchau!